Eu percebo que tu nunca foste uma pessoa agressiva, sempre foste uma miúda fixe, uma miúda descontraída e, de repente, não sei, parece que transformaste numa pessoa completamente diferente. És violenta, és perigosa. A culpa é tua. Fiz tudo por ti. Tudo. Enquanto a tua namoradinha é de merda e a família dela é toda cá, tentavam fazer mal. Ninguém me tentou fazer mal. Eu dei-te tudo. Tudo. Fui eu que sempre estive ao teu lado. Mas, mesmo assim, tu só queres saber dela. Tu não quiseste casar comigo? Fui sempre honesto contigo. Eu nunca dei falsas esperanças de nada. E eu gostei mesmo de ti, Mariana. Não seres mentiroso. Tu nunca gostaste de mim. Mariana... Tu és igual dos outros todos. Que outros? Todos. Os meus amigos, a minha família, a todos os que me abandonaram. Isso não é verdade. Eu nunca te abandonei. E mesmo que isso fosse verdade, Mariana, que culpa é que tem a Catarina? Tu tentaste matá-la duas vezes. A Catarina. É sempre a Catarina. É tudo a Catarina. Se a Catarina não existisse, nós ainda estávamos sumidos como sempre de novo. Não. Não. Isso é uma ilusão da tua cabeça. Tu, quando vieste para cá, nós nem sequer estávamos juntos. Lembras-te? Éramos amigos. Trabalhávamos juntos, íamos ser sócios. Era só isto. Mas você queres ter mãe? Eu não consigo ver sentido. Claro que consegues. Tu não... Tu não és essa pessoa. Isso não é, Mariana, que eu conheço. Tu és uma pessoa independente. Tu não precisas de ninguém. Eu preciso de ti, Fábio. Eu preciso de ti. Não consigo viver sem ti. Mariana... Para. Isto não te faz bem. Essa obsessão não te faz bem. Tu tens de tratar. Tu agora achas que eu sou maluquinha, é isso? Não é isso, Mariana. Sou maluquinha. Mariana... Acho que... Acho que tenho que seguir cada um o seu caminho e pronto. Ok, eu... Eu desejo-te uma sorte. Ok, eu preocupo-me contigo. Tá? Boa sorte. Espera. Dê-me só um abraço. Um último abraço. Um abraço é por ti muito. Um abraço... Um abraço, um abraço. Um abraço... Um abraço.